fez residência aqui conosco, tem desenvolvido. A doutora Fernanda Salomão Moraebi tem exercido, fez a nova residência aqui conosco e tem feito um excelente trabalho aqui junto com a equipe. Agora ela faz parte da equipe aqui da Nefro, do Hospital de Base. Então, a doutora Fernanda fez aqui o mestrado em Ciências da Saúde pela FAMERP e hoje ela é responsável técnica pela hemodiálise aqui do Hospital de Base de Rio Preto. Então, hoje a doutora Fernanda vai falar sobre doença renal e gravidez. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda. Depois, se vocês quiserem mandar as perguntas pelo chat ou se quiserem fazer, abrir a câmera e falar, por favor, estejam à vontade. Doutora Fernanda, obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Alice, pela apresentação. Obrigada a todos pela presença. Eu acho que nós podemos começar. Eu vou falar sobre doença renal e gravidez. Acho que eu tenho que passar a cidade aqui. Acho que você só... Ok, é. Então, alterações anatômicas do trato urinário na gravidez. Tem dilatação dos ureteres e das pelves renais. Geralmente, do lado direito maior que o esquerdo, por causa da rotação do útero. Devido a ação da progesterona também. Tem aumento dos rins. Os rins aumentam de tamanho geralmente 1 centímetro e 30% do volume. As implicações clínicas nessas alterações anatômicas é o diagnóstico diferencial difícil com obstrução ureteral e aumento do risco de infecção do trato urinário. As alterações fisiológicas na gravidez, então, tem um aumento do volume plasmático que pode aumentar até 50%. Queda da resistência vascular sistêmica. A pressão arterial média cai 10 milímetros de mercúrio até a vigésima semana devido ao aumento dos hormônios vasodilatadores, como o óxido nítrico e a relaxina e resistência dos vasoconstritores, como a angiotensina 2. Com isso, o aumento do débito cardíaco pode aumentar até 50% e a frequência cardíaca também aumenta mais que 20 batimentos por minuto. E o fluxo renal, então, em decorrência do aumento do volume plasmático, de queda da resistência e aumento do débito cardíaco, ele aumenta 80%. E a taxa de filtração glomerular aumenta por cento, sendo normal uma taxa de filtração glomerular de 150 a 200. E, com isso, altera a reabsorção de glicose, ácido úrico e proteínas. Com o aumento do volume plasmático, a hemoglobina diminui 2 gramas por litro, geralmente. O ácido úrico passa a ser o valor normal dele de 2 a 3. E a creatinina também passa a ser normal devido ao aumento do fluxo renal e devido ao aumento do volume plasmático, ela passa a ser 0,4 a 0,6 miligramas por decilímetro normal na grávida. Devido à hiperventilação, diminui o PCO2 em 10 milímetros de mercúrio, tem uma produção placentária de calcitriol, então calcitriol está aumentado. A glicosúria, por causa dos problemas de reabsorção, costuma ser presente fisiologicamente e a proteínura é normal até 300 miligramas em 24 horas ou relação proteína-creatinina miligramas por gramas. A insuficiência renal aguda na gestação é maior em países subdesenvolvidos, onde tem pior assistência pré-natal e também em países onde o aborto é ilegal. O diagnóstico de ira na gravidez, ele segue os mesmos da população em geral, os critérios de cardíaco, a quimio e ríquio. Portanto, a gente tem que ficar muito atento que uma creatinina maior que 0,7 ela pode ser uma ira, uma gestante, ou duas vezes o valor normal e um aumento maior que 0,2% num risco de ira na gestante. Em relação ao tratamento, em paciente que precisa de hemodiálise na injúria renal aguda, não tem diferença entre a hemodiálise intermitente e a contínua. Então, injúria renal aguda no primeiro trimestre, nós temos que lembrar de causas pré-renais, como a interemise gravítica, hemorragias. Aí a ira renal também, que ocorre no primeiro trimestre, pode ser devido a necrose tubular aguda por uma pré-renal não tratada ou aborto cético. Em casos mais graves, a necrose cortical renal, devido ao aborto cético, descolamento de placenta e outras sexas. No segundo e no terceiro trimestre, as causas de injúria renal aguda já são a pré-eclância, síndrome HELP, esteatose aguda hepática da gravidez, cúrpura trombocitopênica trombótica, devido à queda do desniveloidado nos presos nessa fase da gravidez, e pielonifrite. Esses quatro diagnósticos, eles têm um diagnóstico diferencial difícil um com o outro, ainda mais com ativação lúplica. Esteatose aguda hepática da gravidez, mas vai ter mais equiterícia, disfunção hepática, o lúpus, outros sinais de atividade lúplica, a própria trombocitopênica trombótica, é porque todos vão ter plaquetopenia, anemia, alguns hipertensão, então é difícil diferenciar um quadro do outro nessa fase da gravidez. No pós-parto, nós temos que lembrar do uso de anti-inflamatórios, complicações cirúrgicas do parto, e aqui é mais frequente a síndrome hemolítico-urêmica atípica. Falando das microangiopatias trombóticas na gravidez, nós falamos aqui da própria trombocitopênica trombótica e da chua típica, mas também outras causas de microangiopatias secundárias, é a própria gravidez, a síndrome HELP, hipertensão severa, que nós vamos falar nessa aula, e o próprio lúpus. Então, também no diagnóstico de microangiopatia, tem que fazer toda uma investigação para diferenciar o que está causando. Falando em júria renal aguda, na gravidez, a gente não pode deixar de lembrar do COVID-19. Em algumas considerações do COVID-19 na gravidez, que o risco de COVID-19 grave é maior na gestante, a mortalidade, comparando com a mulher da mesma faixa etária, é duas vezes maior, os fatores risco de gravidade do COVID-19 são os mesmos, como comorbidades e idade avançada. Há transmissão vertical, porém é raro a doença grave neonatal. Pode-se usar corticoide para a maturação do peto, e pode ser usado corticoide também para o tratamento do COVID-19 materno. Avaliar a profilaxia trombótica e investigação de trombose nessas pacientes, devido ao culto fator de risco de trombose, a gestação e o COVID, e a amamentação deve ser mantida com equipamentos de proteção individual da mãe. O impacto do COVID na mortalidade materna, a gente vê que a mortalidade, esse é um estudo que foi publicado agora em 2021, é um estudo da Bahia, mostrando que a mortalidade materna, ela vinha numa queda desde 2013, devido à melhoria da assistência no pré-natal. Aqui tem um pico, um aumento, devido ao H1N1 nesse período, e a expectativa é que ela continuasse nessa linha pontilhada, aqui em 49. E aí, o que aconteceu? Esse é o desvio para mais e para menos, o que aconteceu foi que aumentou, para níveis ainda parecidos com 2013. 68, então, a mortalidade por mil nascidos vivos. E 100 mil nascidos vivos. Então, nós não temos ainda 2021, mas provavelmente nós vamos ter um dado parecido. Aqui em São José do Rio Preto, eu levantei os óbitos maternos, eu não tenho a taxa de mortalidade materna. Mas os óbitos maternos foram 2 em 2019, 1 em 2018, 2 em 2020, já teve 4 óbitos maternos. O que é que são urinária na gravidez? Então, 7% das grávidas vão ter bacteriúria sintomática, que devem ser tratadas. 2% pielonefite complicadas. A pielonefite sempre tem que ser tratada com antibiótico endovenoso por 10 a 14 dias, e as complicações podem ser aborto, parto prematuro, sepsis e injúria renal agudo. Os antibióticos que podem ser usados na gravidez, em a bacteriúria sintomática e cichite, nitrofurantoína não pode ser usado no primeiro trimestre, e sulfametoxazol e trimetropin não pode ser usado nem no primeiro e nem no último trimestre. Então, nós devemos usar amoxicilina, amoxicilina mais ácido-plavulânico, cefalexina, cefuroxima e fosfomicílio. Em caso de pielonefite, a droga de escolha é a ceftraxona, outras opções, cetepine, astreonam, ampi-magenta-missina. Em caso de internação em quadro séptico grave, piperacilina mais tasobactam, meropenem e ertapenem. A ira pós-renal, então nós desconfiamos em pacientes com oligúria ou anúria com severa dilatação, nureterno, ultrassona, embriano que leve a moderada pode ter fisiologicamente. As causas são gemilares, polidrânio, cálculo renal que tem um risco maior na gravidez, e fibrosi interina. Se possível, se tiver a termo, interromper a gravidez, senão pode ser passado catéter de duplo-jota. Hipertensão na gravidez, então o diagnóstico é a pressão arterial maior ou igual a 140 por 90, medida em duas ocasiões, com intervalo de 40, aqui tá errado, 4 horas, entre as duas ocasiões, ou pressão arterial maior que 160 por 110, em duas ocasiões, com intervalo de 30 minutos. Então, antes da vigésima semana, ou que perdure mais de 12 semanas pós-parto, e não tem proteinúria, tem história prévia de hipertensão, é uma hipertensão crônica. Após a vigésima semana, não tem proteinúria, hipertensão gestacional. Após a vigésima semana, tem proteinúria maior que 300, nós temos que pensar em pré-eclâmpsia. Só que uma hipertensão crônica, que tem uma piora durante a gestação, na hipertensão, tem novo aparecimento, ou piora da proteinúria, ela tem uma pré-eclâmpsia superposta. E se essa paciente tiver doença renal crônica na gravidez, ela é doença renal crônica, mais hipertensa e gestante. Então, esse estudo do New England mostra que se a pressão arterial, diastólica, tiver maior que 100, ela corre maior risco de internações por hipertensão, e ter hipertensão severa. Hipertensão severa, então é definida nessas pacientes com a pressão maior que 160 por 110, um fator de risco para complicações maternas e fetais. E o álbum sugerido, então, para pacientes com doença renal crônica e hipertensão, é no mínimo 120 por 70, a 149 por 90. E qual que é o risco dessa hipertensão severa, comparado com a pressão controlada, é a presença de lesão no órgão-alvo, maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de esfolamento prematuro de placenta, maior risco de prematuridade, chegando até 70%, e maior risco de baixo peso ao nascer. Os antipertensivos que podemos usar na gravidez, a primeira linha, Labetalol, e Anifedipina retarde, Segunda linha, Metildopa, Amlodipina e Clonidina. Terceira linha, já com algumas restrições, Dopsazosina, Hidralazina, outros beta-bloqueadores, como Metofrolol e Atenolol, que pode dar braticardia fetal. Diurético de alça deve ser usado só em casos hipervolênicos, como edema, edema agudo de pulmão, senão ele não deve ser usado como antipertensivo. E o diurético tiazido, o diatiazídico, que pode ter complicações, como distúrbios hidratrolíticos, e o oligodrâmico tem que ser usado também com cautela. Contraindicado, os inibidores da ECA, porque eles não passam pelo leite materno. Então, depois do parto, pode ser usado na lactação, os BRAS e espironlactura. O diagnóstico de pré-eclampsia, eu falei que ele é só maior, igual que 140 por 90, e a presença de proteínura, maior que 300 miligramas, 24 horas, ou relação proteína-creatinina, maior que 300 miligramas por grama. Só que hoje a gente não precisa mais da proteínura. Na ausência de proteínura, um desses fatores já é diagnóstico de pré-eclampsia. Com plaquetas menor que 100 mil, creatinina maior que 1,1, transaminases duas vezes o valor normal, presença de edema pulmonar, cetaleia e visão turva. Fatores de risco de pré-eclampsia, essa é uma ordem de importância, de fatores de risco, a gente vê aqui a doença renal crônica, em praticamente quarto lugar, os nossos parceiros aqui da doença renal crônica, diabetes, hipertensão, tem o segundo e terceiro, obesidade, aqui embaixo, então a paciente com doença renal crônica, que ela piora a hipertensão ou piora a proteínura, a gente tem que pensar, como primeira hipótese, em pré-eclampsia e descartá-la. Depois a gente pensa em outras causas. Então a pré-eclampsia é um diagnóstico difícil em pacientes que já têm alteração da doença renal, hipertensão e proteínura. Então nós temos a direção maior que 160. ou 110 de diastólica, plaquetas menor que 100 mil, creatinina maior, igual que 1.1, transaminase duas vezes o valor, edema pulmonar e visão curva. O tratamento, então da pré-eclampsia grave ou eclampsia, que é a presença de crise combustível, é sulfato de magnésio, lembrando que ele tem que ser feito metade da dose, se taxa de filtração glomerular menor que 30, mesmo assim monitorar o nível por causa do risco de toxicidade. E o tratamento é o quarto, sempre, em caso de pré-eclampsia e eclampsia. A lesão histológica clássica da pré-eclampsia na biópsia, é claro que pode ter casos de gesto, microangiopatias trombóticas, que eu já falei anteriormente, sinais vasculares, hipertensão severa, mas a histológica clássica se chama endoteliose capilar glomerulana. Prevenção da pré-eclampsia. Então, para prevenir esse estudo, chama Aspire Trial, ele fala que os gestantes com alto risco para pré-eclampsia devem usar aspirina 150mg por dia, de início entre a 11ª e a 14ª semana, até a 36ª semana, e reduziriam o risco de pré-eclampsia em mais de 60%. Em outros estudos, aqui eu também citei um, falando do carbonato de cálcio para prevenção de pré-eclampsia na dose de 1,5 a 2g dia. Esse estudo, essa meta-análise, ela comparou o cálcio mais vitamina B, só vitamina B, e o cálcio sozinho, e o cálcio foi o melhor resultado para prevenção de pré-eclampsia entre os estudos. Ante outras doenças renais com a gravidez, a glomeropatia e gravidez estão associadas à piora da proteínura, piora da função renal e piores desfechos na gravidez. O diabetes, na gravidez também associada à piora da função renal, aumento da proteínura, se diabetes mal controlado, risco de pré-eclampsia e morte fetal, e a meta da hemoglobina reitada é menor que 6,5. A doença renal policística autossônica dominante tem risco de aumento e sangramento dos cistos durante a gravidez e lembrar de abordar os aneurismas cerebrais antes do parto. O paciente, então, com glomerulopatia e edema, serminefrótica e edema, a primeira conduta e elevação do membro, a furosemida, ela pode ser usada, mas uso com cautela, monitorando distúrbios eletrolíticos e se vai ter consequência para o teto como oligodrâmia. A albumina EV pode ser usada em casos severos. Tem que lembrar da anticoabulação devido ao alto risco de trombose nessas pacientes, principalmente pacientes com proteínura maciça com albumina menor que 2,5. Pode ser usada, então, a etarina de baixo peso molecular ou não fracionada, porque ela não atravessa a placenta. é contraindicada a barcarina na gravidez e os novos anticoagulantes, a bigatrana, a rivaroxabana e a fissabana, atravessam a placenta e sem dados suficientes para avaliar o risco. Aqui é uma foto de um artigo que eu achei de 2019, mostrou uma paciente de HIV positiva que desenvolveu, piorou a proteínura durante a gravidez, chegou a 11 gramas e depois de 5 semanas do cárter, ela teve uma dor em flanco e pela tomografia ela teve uma trombose de veia renal. Lupus e gravidez, a presença de lupus com anticorpo antifospolípede e anticoagulante lupico positivo aumenta o risco de aborto, piora a função renal e pré-eclâmpsia. O ideal é que o lupus para a mulher engravidar ele esteja em inatividade por mais de 6 meses. O complemento não é ideal para ver a atividade lúpica na gravidez porque ele está aumentado na gravidez e o consumo de complemento e o risco de reativação do lupus na gravidez é 5%, pré-eclâmpsia 7%, perda fetal 5%. Então deve ser usado a hidroxicloroquina, mantido a hidroxicloroquina, usar a aspirina para prevenir pré-eclâmpsia e pensar na heparina para prevenir eventos trombóticos nesses pacientes. Então o paciente com glomerulopatia na gravidez, se ela tiver menos de 32 semanas, se for possível o diagnóstico sem biópsia, sim, ok. Se tiver em qualquer momento o risco de vida para a mãe, tem que interromper a gestação. Se não for possível o diagnóstico sem biópsia, avaliar, realizar biópsia renal, então com menos de 32 semanas, guiado por ultrassom e sempre avaliar o risco de sangramento. Mais de 32 semanas, diagnóstico sem biópsia, sim, ok. Não tratamento em pico, não dá para fazer biópsia. E se risco de vida para a mãe, interromper a gravidez. Os imunossupressores na gravidez, então quais podem ser usados? A predilisona, ciclosporina, caprolimus, hidroxicloroquina, sulfasalazina, mesalazina e azatioprina. Tem que ser usado, pesando risco-benefício e usado principalmente no início da gravidez do ritexumab e apulizumab e não podem ser usados pela teratogênicidade, metotrexato, leflunomida, micofenolato e ciclofosfamil. Doença renal crônica e a gravidez, na gravidez, a partir do momento que a gente evolui no estágio de doença renal crônica, aqui em roxo são os riscos maternos e em azulzinho os fetais. A gente piora tanto o risco materno de prematuridade, de nova hipertensão, o dobro da proteínura, chegando até 70% do dobro da proteínura na fase 4 a 5, chance de iniciar diálise, que chegando a 20% no estágio 4 a 5, risco de diabetes gestacional, risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia e a gente também aumenta o risco para o feto, como prematuridade, baixo peso, e a necessidade de internação e UTI. Mas a piora rápida da função renal em relação à doença renal crônica está relacionada com a hipertensão severa, a taxa de filtração glomerular menor que 40 ou creatinina maior que 2 e a proteínura maior que 1 grama. Então nós temos que orientar as nossas pacientes sobre esse risco tanto para a mãe quanto para o feto e as pacientes que não desejam essa gravidez nós temos que orientar os métodos contraceptivos. A pílula combinada de estrogênio e progesterona ela é contraindicada pelo aumento do risco trombótico e eventos cardiovasculares em pacientes com únicos, hipertensão severa, doenças tromboembólicas prévias e diabéticas com lesão de órgão-alvo. Tem um artigo que fala da pílula combinada de estrogênio se ela pioraria a doença renal crônica, albuminúria e hipertensão. A pílula de progesterona ela pode ser usada sem contraindicações, lembrando que ela é menos efetiva. A progesterona injetável ela pode ser usada, mas pacientes que usam corticoides inibidor de calcineulina ela aumenta o risco de osteopenia. O DIU pode ser usado sem contraindicações, o implante subdérmico e o hormônio transdérmico, o adesivo e o anel vaginal se eles tiverem estrogênio eles também devem ser usados com cautela devido ao mesmo risco da pílula combinada. E outros métodos podem ser usados como a laqueadura, vasectomia, preservativos, espermicidas, esponjas e o diafragma. Indicações de início de diálise crônica é um pouquinho diferente da população em geral. É uma taxa de filtração glomerular menor que 20 é um indicativo de necessidade de diálise. A ureia se ela tiver maior que 100 a 150. Sinais e sintomas de uremia e outras indicações clássicas como hiperpotassemia, hiperbolemia e acidose. Gravidez em paciente em diálise o diagnóstico é tardio que a paciente em diálise ela tem amenorreia e o beta-HCG pode estar falsamente aumentado devido a baixa excreção renal e então a gravidez tem que ser confirmada como nutração. a prevalência também é pequena 17,8 por mil pacientes ano ou de 0,3 a 2,2 por cento ao ano e apenas 40% das mulheres idade fértil menstruam no hemodiálise devido a diminuição do estrogênio progesterona do LH do FSH e o aumento da prolactina. As complicações dessas pacientes em diálise são ainda maiores do que eu estava falando da doença renal crônica como 75% de chance de trabalho de parto prematuro aborto 14% pré-eclâmpsia 20% prematuridade 80% baixo peso ao nascer 45% a sobrevida fetal das pacientes em diálise ela tem aumentado ao longo dos anos devido ao uso de membranas mais biocompatíveis o uso de eritropoetina maior que a TV o aumento do tempo em diálise e agora estudos recentes eu coloquei aqui embaixo falam dos estudos de HDF online de alto volume para sobrevida fetal com resultados muito bons aqui nossos pacientes que nós tivemos nossas gravidezes que nós tivemos em diálise então nós tivemos uma em 2015 uma em 2016 e uma de 2016 para 2017 depois nós não tivemos mais nenhuma outra gravidez então a nossa taxa é bem baixa eu fiz aqui uma média dessas gravidezes comparando com a literatura então o trabalho de parto prematuro nosso foi 66% comparando com 75% da literatura do esperado pré-eclâmpsia 0% da literatura da literatura 20% idade gestacional 32 semanas da literatura 33 semanas prematuridade 66% da literatura chega até 80% nossa taxa de cesárea 66% da literatura 63% o peso do recém-nascido 1517 em 1700 nós tivemos 100% de baixo peso ao nascer o aborto 0% da literatura 14 mas nós tivemos um óbito fetal então a paciente que deseja engravidar em diálise nós temos que informá-la sobre as horas que ela vai precisar fazer de uma diálise semanal orientar sobre os riscos para a mãe e para o feto informar que depois do transplante ela teria benefício se ela tiver intenção se ela já estiver na fila do transplante se ela tiver algum doador vivo que compensaria depois eu vou falar mais para frente para o transplante compensaria ela aguardar esse transplante já deixar ela no alvo ideal de pressão arterial menor que 140 por 90 manter a hemoglobina glicada menor de 6,5 e checar a atividade em grupos durante a gravidez nós temos que fazer nessa paciente de 20 a 36 horas de diálise por semana lembrando que hoje a gente faz se ela fizer 3 vezes por semana 4 horas ela faz 12 horas uma diálise noturna se disponível para a gente conseguir atingir esse tempo ideal de diálise manter a pressão menor que 140 por 80 e maior que 120 por 70 a ureia pré deve ser menor que 90 a ureia da paciente ela passa para o feto então a ureia tem que ser bem baixinha menor que 90 a aspirina que antes eu falei da prevenção de 150 agora para paciente em diálise a dose corrigida 100 miligramas por dia suspender todas as drogas teratogênicas não esquecer dos inibidores da ECA e do DAS a eletropotina geralmente nós temos que usar o dobro da dose que estava usando antes da gravidez atingindo a mesma faixa que a gente usa hoje de 10 a 11,5 manter a ferritina de 200 a 500 a saturação um pouco mais do que 25 mais alta do que a gente usa hoje que é 20% dar o ácido fólico se pertenção como eu falei antes monitorar a função hepática e plaquetas dessas pacientes para ver se ela não está fazendo uma pré-eclampsia superposta na dúvida de pré-eclampsia nós podemos usar a tirosina e a quinase e o fator de crescimento placentário vai ter aumento da tirosina e a quinase e diminuição do fator de crescimento placentário que faz o diagnóstico de pré-eclampsia após a gravidez ela tem que ser incentivada a amamentação avaliar as medicações como eu falei anteriormente retornar o inibidor da ECA porque ele não passa no doente materno e voltar ao esquema normal de hemodiálise as drogas que a gente comumente usa na hemodiálise coloquei aqui a eritrovoitina então ela pode ser usada o paricalcitol também calcitriol também os cálcios tanto o cálcio acetato quanto o carbonato de cálcio o renagel o cevelamer não pode ser usado não tem dados disponíveis de segurança o ferro endovenoso pode a heparina não atravessa a placenta pode ser usada o cinacalcete é contraindicado não foi testado na gravidez utilizar seus benefícios sobrepõe sobrepõe os riscos e o roxadustate que é tratamento da anemia vioral não é recomendado nos primeiros e segundos trimestres da gravidez então a paciente em diálise a gente tem que lembrar de aumentar o peso dela semanalmente de 1 a 2 quilos e meio no primeiro trimestre depois meio quilo por semana até o final da gestação evitar hipervolemia nessa paciente mas ao mesmo tempo nós temos que evitar ao máximo potenção intradialítica para não diminuir o fluxo sanguíneo placentário temos que dar bicarbonato se o pH tiver menor que 7.2 e nessa hemodiálise intensiva que nós temos que fazer de 20 a 36 horas nós temos que monitorar alguns distúrbios hidreletrolíticos como hipopotassemia hipofosfatemia hipocalcemia hipomagnesemia para evitar a hipopotassemia nós vamos ter algumas vezes que aumentar o banho do potássio do banho para 3 aumentar o banho de potássio na hipofosfatemia liberada de suspender os quelantes a hipocalcemia nós podemos também aumentar o banho de cálcio para 3 e a hipomagnesemia algumas vezes nós vamos ter que repor a ingestão de proteínas aumentar a ingestão proteica dessas gradas de 1,5 a 1,8 gramas por quilo por dia e monitorar a infecção de acesso que todas as gestantes tem maior risco de infecção na gravidez e no caso da diálise maior risco de infecção de acesso esse artigo é o estudo clássico entre o tempo de diálise com sobrevida tanto fetal quanto matéria então aqui a sobrevida é fetal comparando diálise de até 20 horas por semana de 21 a 36 horas de 37 a 56 e a gente vê que a porcentagem de nascidos vivos aumenta muito de acordo com o número de horas semanais e a mesma coisa com a sobrevida da gestante então essa linha de baixo é 0 a 20 horas 21 a 36 e 37 a 56 horas quanto maior a intensidade da diálise maior a sobrevida da gestante o Kiko Kady de 2015 desculpa é o Kadoch de 2015 fala que não há estudos sandomizados a respeito da duração e frequência de hemodiálise na gravidez porém a recomendação é realizar longas e frequentes sessões de hemodiálise durante a gravidez em pacientes de diálise crônica já estudos mais recentes esse do NDP ele fala que a pesquisa de hemodiálise inclui um mínimo de 20 horas por semana para pacientes com função renal residual e um mínimo de 36 horas por semana para pacientes sem função residual e isso também escrito em um artigo uma revisão de obstetrícia que recomenda um mínimo de 36 horas por semana em pacientes sem função renal residual comparando diálise peritonial com hemodiálise a incidência da gravidez ela é duas vezes maior em pacientes sem hemodiálise do que diálise peritonial o recém-nascido de baixo peso é duas vezes mais frequente na diálise peritonial a diálise peritonial pode ter esse vazamento do líquido em torno do catéter por causa da pressão intra-abdominal nós temos também que aumentar a dose de diálise na diálise peritonial então de 8 a 12 trocas com 1 litro tem que diminuir o volume de infusão e aumentar o número de trocas fazendo até 16 horas de diálise durante a noite mais 4 trocas diurnas e na trigésima semana nós temos que diminuir ainda mais o líquido para 750 ml passando para 20 trocas no dia evitar o banho de 4,25 e a colestrina e se peritonite trocar de medo o transplante renal como eu falei se a paciente tem alguma expectativa de transplante renal ela deve aguardar o transplante para conseguir para poder engravidar porque os desfechos são melhores tanto para a mãe quanto para o feto e devido ao risco de hipersensibilização dessa paciente se ela engravidar e a transplante então os desfechos são 10 vezes melhores do que nos pacientes em diálise porém 10 vezes piores que na população em geral o ideal é aguardar pelo menos um ano pós-transplante para engravidar tem alguns artigos que falam dois anos quando a imunossupressão está estável e pode ser mudada a imunossupressão para drogas não-teratogênicas a creatinina menor que 1,5 tratendura menor que 500 pressão controlada e a ausência de rejeição no último ano a aspirina em baixa dose também é recomendada para prevenir a pré-eclância do transplante a rejeição aguda durante a gravidez é rara mas atenção em alguns pacientes hipersensibilizados no primeiro ano a hipertensão pode ocorrer em 54% dos pacientes pré-eclampsia 27% diabetes 8% perda do enxerto 6% em um ano se precisar fazer biópsia renal guiada por ultrassom e tem um aumento do risco de infecção só que aqui infecções voltadas mais para o paciente em transplante que é citomegalovírus toxoplasmose infecção por herpivírus e a infecção tratorinária esse é um artigo que eu achei interessante publicado agora no jornal brasileiro de nefrologia de 2021 fizeram uma revisão de literatura em gravidez gemelar e transplante renal esse autor encontrou 18 gestações gemelares em transplantados renais renais uma prevalência de 11% 100% de bifarto prematuro da digestacional média de 32 semanas teve um aborto nos dois fetos e um aborto em um feto só e complicações significativas relacionadas mas a função do enxerto não foram relatadas achei interessante para se alguém tiver uma gravidez gemelar em transplante renal pode procurar essa revisão de literatura achei interessante e os nossos dados de gravidez e transplante são os eduio preto esses dados até 2007 um levantamento feito pela doutora Aida que me cedeu os dados aí eu continuei ela me passava os nomes eu continuei levantando de 2016 a 2021 e eu comparei com a literatura a prevalência das gestações aqui eu não consegui calcular porque eu não tinha um N total mas aqui em 2007 a gente tinha uma prevalência parecida com a literatura que eu acredito que vai ser também agora hipertensão na gravidez achei interessante que melhorou de uma década para outra de 88% foi para 75% mais parecida com a literatura agora rejeição aguda que eu falei é muito pequena na gravidez 0% perda do enxerto passou para 14% a literatura 6% perda do enxerto dentro de 2 anos média de duração da gestação 35 semanas parto cesariana nossa taxa de parto cesariana no Brasil realmente é muito alta comparado com a literatura de 58% recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional de 50 foi para 43 a literatura 50 média do peso ao nascer acima da literatura e abortos dentro da literatura transplante renal e medicações ciclosporina e tacolimus podem ser usados na gravidez não podem ser usados na lactação e monitorar risco de diabetes pior da função renal e hipertensão o corticoide pode ser usado na lactação na gravidez monitorar diabetes e hipertensão a azatioprina pode ser usada também na gravidez na lactação monitorar leucopenia e trombocitopenia nicoferolato cirolimus e virolimus não podem ser usados nem na gravidez nem na lactação relacionados a morte fetal as doadoras renais na gravidez elas tem maior elas tem maior risco de perda fetal maior risco de diabetes gestacional e maior risco de hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia então também tem que ser monitoradas para finalizar então qualquer paciente com doença renal o pré-natal e o parto ele é um pré-natal de alto risco a consulta obstétrica ela tem que ser mensal no primeiro trimestre quinzenal no segundo trimestre semanal no terceiro trimestre ultrassom avaliado mensalmente o parto normal é o mais indicado a cesareana só em indicações obstétricas o polidrâmio pode ocorrer em pacientes diabéticas e com orelha alta e o lactante é um acerto em STVC doutora Edson está fazendo uma pergunta pelo chat se existem condições legais para interrupção da gravidez em doença renal avançada em diálise ou transplante como avaliar isso? doutora Edson sinceramente eu não sei no Brasil que eu saiba não todas as revisões que eu li uma revisão recente do JBN de gravidez eu acho que eu acho que eu acho que na passada na revista anterior na passada não tinha nada nada escrito eu desconheço se alguém tiver alguma opinião para dar para ajudar comentário excelente revisão parabéns quanto tempo antes trocamos a imunossupressão doutora Kelly de Natal o ideal é trocar pelo menos seis meses no caso do transplante seis meses antes da gravidez se for uma gravidez programada para dar tempo de observar que hora da função renal a estabilidade da proteimúria da creatinina se não vai ter rejeição para depois orientar a gravidez mas a gente sabe que na prática pelo menos as grávidas que eu vi aqui no ambulatório de transplante foram gravidezes não esperadas não deu tempo chegava gestante e trocava a imunossupressão Fernanda você acha que a imunossupressão de afiltração nesses pacientes ela se beneficia mais tem duas dois artigos já em emodiafiltração em emodiafiltração o teu nome deles perguntou sobre emodiafiltração em pacientes gestantes tem dois estudos recentes de emodiafiltração em gestantes a sobrevida fetal foi 100% sem a seromatermo e as gestantes também não tiveram complicações que a imunossupressão emodiafiltração ela diminui ela tem uma melhor dializância né e ela diminui o risco de potenção intradialítica eles acreditam que seja por causa disso que o resultado desses dois estudos foram muito interessantes doutora querem homens transplantados também trocamos alterar algo na fertilidade querem eu não vi em relação a essas drogas diminuírem fertilidade eu sei que diminui a fertilidade é a própria doença renal posso dar um testemunho pode dá licença eu tive eu tive um paciente que e eu tinha acabado de voltar num congresso internacional quando surgiu a rapamicina que os franceses mostraram da azospermi paciente que tomava rapamicina e eu vi com essa informação isso tem uns 15 10 15 anos ainda não era tão fácil assim a internet como é hoje que você coloca imediatamente azospermia rapamicina mas eu vi com essa informação e falei com a médica dele até a Tereza que a Maria Alice conhece que era a médica dele e nós tiramos em conjunto a rapamicina e trocamos para ciclosporina e ele que tinha azospermia com a rapamicina ele teve teve normalização do espermograma dele engravidou a esposa e a maior satisfação foi que no dia que nasceu o neném ele me mandou um e-mail falando parabéns vovô nossa muito interessante eu vou até procurar pode ver que a rapamicina ela tem esse problema uma outra coisa que eu queria falar se eu puder posso falar claro é que eu vivi algumas situações de gestação em diálise e transplante uma delas foi no hospital dos servidores que na hora que também tem uns 30 anos isso começou e 12 minhas coisas são de 15 anos 20 anos 30 anos então há 30 anos lá no hospital dos servidores quando foram fazer um transplante de uma moça eles constataram que ela estava grávida e aí a decisão era um transplante doador falecido e a decisão era continua o transplante ou não continua e os cirurgiões na época decidiram por não continuar e quando ela acordou disseram para ela que ela tinha duas notícias uma boa e uma ruim a ruim é que não tinha sido feito o transplante e a boa é que ela estava grávida ela começou a chorar reclamando que ela não queria a neném ela queria o transplante então hoje a gente sabe que com a melhoria da diálise a possibilidade de gestação é muito maior do que era antigamente eu fiz essa pergunta do problema legal porque eu tive também uma menina aqui de 19, 20 anos que estava com 2,5, 3 de creatinina e chegou aqui para mim desesperada porque estava grávida sem ter se divertido a mente com a mãe dizendo que o pai ia matá-la se ela se soubesse que ela estava grávida e que ela queria fazer um aborto e que se não fizesse o aborto ela ia fazer em qualquer lugar e que ela não queria ter o fio de jeito nenhum porque senão o pai dela ia matar ela como ela tinha 2,5, 3 de creatinina a gente fez um levou para uma sessão e era um risco dela foi considerado que era um risco de perder o enxerto e risco de vida e foi feita a interrupção da gravidez aqui mas eu não tenho por isso que eu te fiz a pergunta eu não tenho na minha cabeça aqui nesse momento a lei exatamente e o difícil é avaliar como considerar o risco de vida em si e a última coisa que eu queria dizer que eu vi ela era transplantada 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 o risco dela além de ser o risco para a mãe para o feto e para o a perda do enxerto também ela ia perder o enxerto mas você sabe que eu tive uma outra que foi falado isso para ela e ela falou assim não eu quero neném não importa se eu perder o enxerto e aconteceu isso ela perdeu o enxerto e teve neném e ela ficou feliz da vida com o neném mesmo tendo evoluído a rejeição crônica que ela já tinha e a última coisa que eu queria deixar falado aqui foi o seguinte eu tive uma paciente que ela agora com o doutor Google fica muito mais fácil para eles e ela chegou para mim dizendo que estava grávida mas que estava em uso de microfenolato e se não ia fazer mal para o neném e eu disse para ela eu não posso afirmar porque ela já estava na décima semana de gestação e ela teve uma ela rejeitou tanto quer dizer ela ficou com tanto medo do neném dela ter algum problema com microfenolato que uns 15 dias depois ela teve um aborto e perdeu o neném aí nós fizemos uma programação como você disse da imunossupressão trocamos o microfenolato para a asatioprina e ela engravidou depois do marido dela e hoje tem uma nenenzinha de 3 anos saudável e é a pessoa mais feliz da vida como ela diz então são situações que a gente tem que prestar atenção o pré-natal deles é muito importante é interessante os relatos nós tivemos uma gestante essa última gestante da hemodiálise paciente psiquiátrica que é moradora de rua e hipertensa severa não tomava nenhuma medicação tinha tudo para não dar certo ela não vinha nas sessões de hemodiálise ela faltava teve várias infecções urinárias vaginais e ela teve o neném prematuro a criança existe hoje está super bem e ela só teve uma emergência hipertensiva teve uma crise compulsiva mas também foi de alta mas uma gravidez que a gente tinha certeza que ela não cumpriu o tempo mínimo não controlou a pressão um monte de infecção que ela não tratou e foi foi mais ou menos mas foi parabéns para a sua sessão dá certo muito boa sessão parabéns obrigada obrigada pelas perguntas e pelas observações mais alguma pergunta? mas esse residente nossa eu estava conversando com ela ontem e ela falou que caíram três questões na prova de título é mesmo? foi agora recente sobre gestação e doença renal então a importância do tema e sempre cai todo ano e o que caiu eu prestei atenção e inseri na na aula aqui nós tivemos um gêmeo também uma transplantada teve um gêmeo você falou quantidade de gêmeos é bastante foi desse ano esse artigo na 2021? 2021 18 gravidez de gêmeos bacana parabéns Fernanda sempre todo ano você inove e acrescenta coisa nessa aula a gente vai perguntando durante o ano ela vai acrescentando mas eu queria só fazer um comentário sobre a mortalidade materna no Brasil é uma coisa estratosférica 70% 100 mil nascidos vivos é muito e no estado de São Paulo é 50% nascidos vivos então em países desenvolvidos ou com uma saúde melhor admite-se 10 mortalidade materna por 100 mil nascidos vivos e as principais causas dessa mortalidade é hipertensão e são hipertensão e hemorragia e também levantando um pouco sobre essa questão da fertilidade a gente ainda não sabe bem qual vai ser o impacto do COVID SARS-CoV-2 na fertilidade e nas gestações tem pouca coisa no leite materno você falou que pode de fato parece que pode mesmo saiu agora até nessa semana um trabalho mostrando que o SARS-CoV-2 reduziu para 10% a mobilidade dos espermatozoides e espermograma até um ano depois dos pacientes que tiveram COVID então parece que no homem afeta aparentemente que isso tudo foi feito em espermogramas e dosagens de hormônios e houve uma queda acentuada e não se sabe qual vai ser esse impacto mais pra frente na fertilidade só pra fazer essas ressalvas parabéns interessante muito obrigada excelente revisão dona Fernanda está de parabéns eu não sei se alguém tem mais alguma outra colocação se vocês querem fazer perguntas mas qualquer coisa vocês podem estar fazendo como eu falei que é disponibilizado vou disponibilizar no YouTube e vocês podem estar fazendo as perguntas por lá eu comecei a ver que já tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas e observar que eu já estou respondendo algumas delas e vou encaminhar pra quem deu essas aulas respectivas aulas então se ninguém tem mais nenhuma colocação doutora Fernanda muito obrigada mais uma vez pela excelente apresentação obrigada a todos que estão assistindo e estão participando ativamente e mais uma vez nós encerramos lembrando que vocês podem ter essas aulas disponibilizadas então muito obrigada e mais uma reunião que se encerra com essa brilhante apresentação obrigada 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 a todos obrigada